Sai cachorro! Sai cachorro! Sai cachorro! Ué, cadê meu carrinho? Ah não! Ei, volta aqui com meu carrinho! Larga esse carrinho, larga! Larga o meu carrinho! Obrigada! Hum, bom menino! Ei, volta aqui! Volta aqui, Max! Lia? Oi, Maggie! Onde você arrumou esse picolé lindo? Hum, deixa eu provar! Não, 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 Maggie! Esse aqui é meu! E onde você arrumou? Tem um moço vendendo bem ali! Nunca tinha visto esse moço por aqui! É, eu vou lá! Tá bom! Tchau! Ei, Max! Vai pra casa que eu já vou! Preciso resolver uma coisa importante! Tchau, tchau, tchau! O dia hoje tá maravilhoso! Cheio de criança no parque! Sol forte! Não podia estar melhor! Nada vai estragar meu dia hoje! Oi, moço! É, você que tá vendendo sorvete... Nossa, que pergunta, né? O carrinho de sorvete tá bem aqui! Hum, tem de chocolate? Moço, tô falando com você! Ah, não! Eu conheço essa voz! Ei! Eu te conheço! Ah, não! Só pode ser brincadeira! Você aqui... Oi! O que você faz aqui na rua e com um carrinho de picolé? É picolé! Oi, você não vendia pizza? Eu lembro de você lá da pizzaria! Lembra de mim? Eu sou a Maggie! E eu acho que você tá me confundindo com outra pessoa! Eu não te conheço, não, hein? Conhece sim! Você era o tio da pizza! Eu lembro! Eu fui lá e comprei um monte de pizza! Nunca vou esquecer! Foram... Oitenta e sete pizzas? É, foi isso! Meu Deus! O que eu fiz pra merecer isso? Tá, tá, tá! Era eu mesmo! E por sua causa eu fui demitido naquele dia! Eu não fiz nada! Nem me lembro que sabor de pizza demitido! Que sabor é esse? Eu fui embora do trabalho! Você deu o maior prejuízo lá! Você comeu todas as pizzas que tinha naquele dia! Eu não tenho culpa! Esse meu estômago é impulsivo! É... E hoje o que você tá vendendo? É sorvete? É... O sorvete acabou! Só tem água aqui agora! E a minha irmã passou ali com um! O senhor tem sorvete sim, moço! Não seja grosso! Me vende o sorvete! Eu tenho uma moeda, olha só! Olha aqui, moço! É brilhosinho! Me vende o sorvete, por favor! Ah, não, 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 não! Depois você vai querer mais um, mais um e mais um e a criançada vai ficar brava comigo porque acabou! Mas, moço! Eu só tenho essa moeda! Como é que eu vou comprar um monte? Me vende só um, por favor! Bom, sendo assim, tudo bem! De que sabor você quer? Eu quero... De morango! É! Pronto, pronto, pronto! Você já tem seu sorvete, agora pode ir pra casa! Olha sua mãe te chamando ali, ó! Não tem ninguém me chamando ali, não! É... Vou comer meu picolé e já volto! Já volta? E pra quê? Vai que dá sorte que eu encontro uma moedinha pela rua, né? Eu espero que não! Olha o picolé! Olha o picolé! É... Geladinho! Olha o picolé, criançada! Ah, não! O que que a Maggie tá vindo ali de novo? Oi! O que que você faz aqui de novo? Eu? Nada não! Tu tá observando seu trabalho! Tá bom! Olha o picolé e sorvete geladinho! É... Tio! Me fala um negócio! O que significa quando tem uma estrelinha no palito do picolé? Estrelinha? Você disse estrelinha? Ah, não, 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 não! É que quando você tira uma estrelinha no palito, você tem direito a ganhar outro! Mas você não achou não, né? Eu achei! Olha aqui a minha estrelinha! Parece que hoje é meu dia de sorte! Pode passar outro picolé! Ah, não, tava bom demais pra ser verdade! Aqui, seu outro picolé! Obrigada! E pelo amor de Deus, vá pra casa! Ah, que coisa! Vocês criam uma promoção e depois ficam me chutando! Moço, moço, moço! Olha isso! Eu sou demais! Achei outra estrelinha! E tem mais uma novidade! E que novidade? Você vai pra casa? Não! É que eu também achei duas moedas! Agora você pode me dar mais picolé! Mas... Mas... Ai, tá bom! Ah, eu quero ficar com essa... Com essa beleza! Que coisa! Muito obrigado! Volte sempre! Ai, meu Deus! Tô apertado! Preciso ir no banheiro! E agora? Bom, não tem ninguém... Acho que dá pra voltar rapidinho! Eu vou logo, bem rápido, pra não perder tempo! Moço do sorvete! Moço do sorvete! Eu quero sorvete pro meu cachorro, porque... Ele gosta muito de sorvete! Mas cadê ele? Moço! Moço! Tá aqui? Não! Moço, você tá aí dentro? Não! Não acredito que ele deixou o carrinho aqui sozinho e vai pra casa! Nossa, é melhor cuidar, né? E vai que alguém pega! Ai, eu tomo conta e depois devolvo pro tio! Ai, que pesado! Ai, só tem que tomar cuidado! Pra não comer nenhum! O cheirinho de sorvete é delicioso! Mas não tem mais nenhuma moedinha! Não posso pegar! Isso seria roubar! E errado! Peraí! É o Márcio! É o Márcio! Se controla, se controla! Não deixe a sua paixão pro sorvete te deixar assim furioso! Lá vem ele! Cai! Ai, meu Deus do carrinho! Sai da frente! Socorro, 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 socorro! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Ué, cadê meu carrinho? Ah, não! Ei, volta aqui com o meu carrinho! Larga esse carrinho! Larga! Larga o meu carrinho! Eu tô deixando o meu carro de sorvete! Ah, meu Deus do meu carro de sorvete! Ai! O que que aconteceu? Olha isso! Só a roda do meu carro! Ops! Olha o sorvete do tio! Olha o sorvete! Sorvete picolé do tio! Olha o sorvete geladinho! Bom, pelo menos tua mãe te fez me ajudar a vender o resto do sorvete! Fazer o que, né? Olha o sorvete do tio! Geladinho! Sorvete do tio! Gente, sorvete picolé! E aí E aí Tchau.